E aqui estamos com a segunda parte aqui do vídeo do modo carreira de Xangai Mais dois eventos com carros clássicos para fazer, mas claro, só posso fazer um agora E esse um vai ser esse desafio de ultrapassagens com a Renault do título daquele cara que estava ali à minha frente Fernando Alonso, traçado curto de Saki, ainda não tinha andado aqui no Fórmula 1 2018 Então vamos deixar carregar e ir para a intro, claro Bem-vindo ao evento para convidados de hoje Onde alguns dos melhores pilotos do mundo darão uma exibição especial de alguns dos carros mais icônicos do automobilismo Aí, desafio de ultrapassagens Tenho 4 minutos e 55 segundos para ultrapassar 12 carros Traçado curto de Saki É um carro do bicampeonato de Fernando Alonso Um carro que inclusive está até no museu dele Fico curiosidades Os carros que provavelmente vão estar aqui São os mesmos que eu recusei fazer, né? Que é o MSFWBZ O que tinha lá em Silvers, então mais eu escolhi fazer esse aqui Os interessados já eram Mas eu nem bati nele E ele bate nele Vamos dar o caos aqui Vamos dar o caos aqui Vamos dar o caos aqui Vamos dar quase na metade do objetivo do evento Vamos atorizar 5 ultrapassagens Vamos dar o caos aqui Vamos dar o caos aqui A metade do evento Tem um monte ali Vamos dar o caos aqui 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 Se a gente tem sorte, a gente pode se ver uma condição sem perder. Ou seja, a contrapilidade na décima segunda ultrapassagem, a décima primeira vem agora. É só ultrapassar o Jaius. Ó, vai ser nos últimos segundos, hein? Aí, nos últimos segundos, ó, ultrapassar em cima do Jaius certinho. Conseguir as duas ultrapassagens que era o objetivo do evento. Tá aí, 12 de 12. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais, como sempre. Tá tudo aí na descrição e, por favor, se você estiver assistindo esse vídeo primeiro, assistam aí o vídeo do modo carreira no Grande Prêmio da China, que deu origem a esse vídeo aqui. Eu vou deixar aí em algum canto da tela. E de resto é só isso. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.